Música Hoje, quando o sindicato e patrões não chegam a um acordo na negociação coletiva, qualquer das partes pode pedir a intervenção da justiça do trabalho. Nesse caso, acontece o dissídio coletivo. A justiça impõe os termos do acordo ou da convenção. O desentendimento entre trabalhadores e empresários é tão comum nas negociações que muitos trabalhadores e dirigentes sindicais já se acostumaram a chamar o acordo ou a convenção de dissídio. O poder da justiça impor o dissídio é conhecido como poder normativo, uma herança da intervenção autoritária do Estado nas relações trabalhistas. Configura uma interferência indevida e exagerada do poder público, através do poder judiciário, na negociação coletiva. Ou seja, é chegada a data base e as categorias, na maior parte das vezes, não conseguem negociar, obrigar o patrão a negociar e a única saída que resta para manter minimamente as garantias existentes até então é ajuizar o dissídio coletivo para que o poder público, através do tribunal, julgue as suas reivindicações. Na maior parte das vezes, em prejuízo dos próprios trabalhadores. Por isso, nós defendemos a extinção do poder normativo. A justiça do trabalho custa 500 milhões de dólares por ano. Se nas questões coletivas ela tem poder demais, nas questões individuais ela tem agilidade de menos. Aqui no TRT de São Paulo, há mais de 100 mil processos para serem julgados. Um processo trabalhista no Brasil demora, em média, oito anos. Quando o trabalhador não pode contar com a assessoria jurídica de um sindicato, é ele quem ainda tem que pagar os 20% de honorários, mesmo ganhando ação. Essa ineficiência da justiça e a falta de fiscalização nos locais de trabalho estimulam o desrespeito aos direitos do empregado. No contrato coletivo não há a intervenção compulsória do Estado no conflito do trabalho, seja via Ministério do Trabalho, seja via Justiça. No contrato coletivo pode haver a opção de trabalhadores e empregadores escolherem uma arbitragem, que aí pode ser uma arbitragem pública ou privada. Se optar, pode ser optar pelos dois, pode ter à sua disposição uma arbitragem pública, que poderia ser a Justiça do Trabalho transformada em árbitro público, e uma arbitragem privada, um escritório, professores de direito, enfim, que pudessem arbitrar um conflito. Nos casos de conflitos individuais, a Justiça do Trabalho continua com funções de árbitro. Mas com o contrato coletivo, o número de processos é menor, porque muitos dos conflitos são resolvidos no próprio local de trabalho pelos representantes eleitos. Carlos Lindor, a Justiça do Trabalho costuma ser injusta? Olha, a Justiça do Trabalho, ela muitas vezes é injusta, porque ela é a chamada Justiça do Desempregado, como o Walter salientou anteriormente. Porque como não há garantia contra a dispensa imotivada, o trabalhador só vai à Justiça depois que foi demitido. E nesse caso ele só pode reclamar direitos feridos nos últimos cinco anos, mesmo que ele tenha 30 anos de trabalho e o direito tenha sido sistematicamente negado a ele. Então é o que chama-se de prescrição quinquenal. Então nesse sentido, e além disso pela demora, como foi visto aqui no vídeo, pela demora nos processos, muitas vezes premido pela necessidade, o trabalhador acaba aceitando um acordo, antes de que a LID vá a julgamento, por um valor bastante reduzido, porque ele não pode esperar seis, oito anos para ver sua situação resolvida pela Justiça. Agora, é certo que existem esses tribunais trabalhistas, só tem no Brasil, e o direito internacional contesta isso, é verdade essa história? Não, existe em outros lugares. Geralmente o acesso a, quer dizer, a participação do Judiciário no estabelecimento de condições de trabalho e remuneração é que geralmente é diferente. Em outros países você tem um Judiciário arbitrando só o que a gente chama de cláusulas de direito e não de interesse. O que é cláusula de direito? É uma cláusula que tenha sido desrespeitada sendo uma obrigação legal da empresa ou uma obrigação decorrente de um acordo ou conversão coletiva, que já existe. Essa é uma arbitragem de direito. A arbitragem de interesse é quando não existem condições já afirmadas e o Judiciário vai e define as condições que deverão vigorar pelo período seguinte. Aí é uma arbitragem de interesse, essa é muito pouco comum em qualquer parte do mundo. A gente já continua, vamos ver mais um vídeo. Por causa da unicidade, só é possível existir um sindicato por categoria. A contribuição sindical obrigatória, conhecida como imposto sindical, é o desconto obrigatório de um dia de trabalho repassado ao sindicato, a federação e a confederação. A unicidade e o imposto sindical foram instituídos por Getúlio Vargas para atrelar os sindicatos ao Estado. Imposto sindical somado à unicidade sindical, eles possibilitam uma vida vegetativa daqueles sindicatos que não lutam e que sequer teriam razão de existir. No Brasil, existe mais de 19 mil sindicatos. A maioria tem pouca representatividade e só sobrevive graças à contribuição obrigatória. O Sindicato dos Metalúrgicos do ABC é uma das poucas entidades que devolvem um imposto sindical. Os metalúrgicos do ABC também são pioneiros na conquista das comissões de fábricas e dos delegados sindicais. Mesmo assim, essa representação por local de trabalho só está garantida em 20 empresas. No contrato coletivo, o direito à organização por local de trabalho deve estar garantido em lei. São os representantes eleitos que vão negociar o contrato coletivo específico por empresa, fiscalizar o cumprimento e serem interlocutores dos casos de conflitos individuais. Para assinar um contrato coletivo, como todo contrato, é necessário que as partes tenham autonomia e representatividade. O fim da unicidade e do imposto sindical é uma condição importante para o contrato coletivo, porque acaba com a dependência entre sindicato e Estado e anula as entidades sindicais sem representatividade. Com essas condições, o contrato coletivo implica, de fato, a democratização das relações patrões e empregados. Mas por que os empresários deveriam aceitar essas mudanças? O contrato coletivo de trabalho, para nós, na nossa realidade, ele daria à empresa como retorno maior produtividade, maior qualidade, que acabaria gerando mais rentabilidade, mais lucro, que é o objetivo principal das empresas. Pois é, só falta aceitar, né, Valter? É verdade, né? Me diz uma coisa, esses sindicatos aí, como a gente viu no vídeo, que não tem muita representatividade, eles acabam atuando contra o trabalhador, mesmo sendo um sindicato que representa uma categoria? Sim, porque o Brasil existe uma coisa muito estranha, né? Por exemplo, onde eu trabalho, na Mercedes-Benz, onde eu sou representante, eu sou um representante dos trabalhadores. Mas tem determinado, tem grupos de trabalhadores contratados pela empresa, que são, que tem sindicatos que são categorias diferenciadas. Por exemplo, uma secretária, ela pode ser contratada por uma montadora. O simples fato dela ter uma profissão regulamentada como secretária, tem um sindicato que todo ano recolhe uma contribuição compulsória dela. Ou seja, ela acaba contribuindo para um sindicato que não a representa efetivamente. Outro exemplo são os trabalhadores contratados, os terceirizados. Então, aí, pulveriza muito mais a organização. Então, a gente tem que fazer um trabalho intenso, onde a gente tem uma representação consolidada e reconhecida pela empresa, que é a verdadeira relação democrática de trabalho. É quando a gente tem essa representação reconhecida, no caso nosso, já a primeira, já fez mais de 30 anos, comissão de fábrica, que foi na Ford. Depois, para poder expandir a quantidade de empresas, que o vídeo disse que temos só em 20 empresas, né? Mas, na época, eram as comissões de fábrica. Hoje, nós temos em mais de 80 empresas no ABC, instalados os comitês sindicais de empresa, que é a maneira de democratizar e, estando no dia a dia próximo desses trabalhadores e trabalhadoras, poder realmente atender as suas necessidades. Aí tem aquelas demandas que ele estava citando aqui, por exemplo, o simples descumprimento de um direito de uma empresa que foi contratada. A gente, estando ali, o representante é do próximo, a gente consegue impedir que aquele trabalhador ou o trabalhador seja lesado. Então, se ele receba o seu salário em dia, que aquela promoção que já foi contratada seja cumprida, que a sua jornada seja respeitada e não vai para a justiça. Aí deixa de ser uma justiça para desempregados. Porque o ideal para nós é que, uma vez extinto o contrato de trabalho, pela vontade ou não do trabalhador, que não exista essa pendência, que não pode ter salário atrasado. Isso é que ocorre nos países desenvolvidos, onde a representação no local de trabalho é reconhecida, tanto por lei quanto pelos empresários. E de forma que traz realmente uma tranquilidade maior para eles produzirem, porque traz uma certa segurança, minimiza os conflitos. Dificilmente vai ter uma área de uma fábrica parando, porque uma condição de trabalho não está sendo respeitada porque falta água, por exemplo. Isso acontece, acontece nos canteiros de obra. Então, isso não ocorre onde a representação está instituída. Então, permite que a gente contrate junto com a empresa, faça esse contrato coletivo a nível de empresa, que atenda a necessidade de cada grupo de trabalhadores. Em última instância, a empresa vai acabar lucrando. E vai ser como o cais da música que ela cantou, né? Diversos olhos, diversas cores, diversos tipos, vão chegar no mesmo cais, que é a classe dos trabalhadores, né? Maravilha! Agora, com você, está vendo que uma música faz uma canção? Que lindo! Isso aí! O que você está vendo agora? Então, vou falar um pouco agora da Espera, que é uma canção desse CD Casa, que é todo com orquestra à base de cordas de Curitiba, que tem uma sonoridade linda, o Radamés Inhátaly, que fundou essa orquestra há alguns anos, e fazendo uma formação das cordas brasileiras todas. Então, você tem o violão de sete cordas, o cavaquinho, o bandolim, o viola, enfim, são nove instrumentistas maravilhosos, convidamos diversos arranjadores, então tem sambas irresistíveis, coisas do universo do Baião, todos os ritmos brasileiros, e vou fazer uma canção, porque vou puxar para a mineirice aqui, né? Que fala da espera, e vou ler uma coisa que eu escrevi aqui nesse livro que eu te contei, da Poesia dos Descuidos, que fala da espera também. Eu te espero escorrendo de azul, entre outros tons te espero, porta aberta de lua, eu sempre fui tua, meu colo diz que te quero, este olho aberto, essa casa deserta, e o brilho guardado, no brinco que reluz meus sinais, grito no meio da rua, sou lua noite e dia, clara de desejo, cheia de vontade, braço aberto, porta aberta, eu te espero escorrendo de azul, Arapuca de amor apontada para o céu, quilha, cingrando o mar, espera, sangrando o céu. Uma orquídea presa entre cachos, prateados e castanhos cachos, A orquídea sonha a vida eterna, Teus cabelos sonham riachos, Minha casa te espera desde sempre, Te espera, Minha casa te espera desde sempre, Te espera, Minha morada é um rio de águas doces, Pedras claras guardam os carinhos, Pedras claras guardam os carinhos, A palavra sonha ser sincera, Minha casa te espera, Os segredos choram sozinhos, Minha casa te espera desde sempre, Te espera, Minha casa te espera desde sempre, Te espera, Era